Olá pessoal do meu canal eu sou o Guilherme e estou com mais um vídeo de divulgação do canal Lorenzo Federic, Lorenzo Federic, eu acho que eu sei que fala o nome dele, Lorenzo Federic, eu acho que assim pessoal ó, escreve o meu canal dele, 4,4,5, então eu não te vejo, eu não te vejo, eu não te vejo, né? Gente, a cruz não vai vir de novo, ela só vai vir. Fala galera, o que que eu tô falando, Lorenzo? Então galera, um aviso rápido. Então pessoal, foi esse o vídeo, se inscreva no canal do meu canal, carros da Disney, com esse vídeo, e no vídeo dele, aaaah.